Aham, tudo bem, ok, sim. Oi, com licença. Oi. Esse dinheiro é seu? Nossa, muito obrigado, tá? Eu nem tinha visto. Ah, o seguinte, ó, espera um pouquinho aí, ó. Pega isso aqui, ó, e fuma de agradecimento por ter me devolvido o dinheiro, tá? Não, obrigada. Não quer mesmo? Não quero. Bem. Oi, bom dia. O que vão querer? Alguma coisa bem especial, porque é o aniversário do meu pai. Ah, parabéns, senhor. Obrigado. Pode me acompanhar. Eu queria pedir o prato mais barato da casa, porque a gente não tem muito dinheiro. Ah, claro. O prato mais barato que a gente tem é arroz. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Oi, aqui tá o cardápio. Ah, obrigado. Então, já sabe o que a gente vai querer? É, a gente vai querer esse arroz com... Hambúrguer! É? É o prato favorito do meu pai. Ah, é? Pode ser esse? Pode, pode ser. Tá bom. Vai querer mais alguma coisa? Não, não. Obrigado. Prontinho. Servidos. Obrigado. Pode comer, filha. Não, você primeiro. Não, pode comer. O pai vai no banheiro primeiro. Enquanto que você vai comendo bem, tá? Eu já volto. Filho, você tem que comer, filho. Não, eu não quero. Então, eu vou com o pó. Pode comer. Não, eu não quero. Ei, ei, só um pouquinho. Por que você fez aquilo com o seu pai? Você não se importa com o quanto de dinheiro que ele gastou pra te trazer até aqui, não? Sim, nem importa. É por isso que eu saí de lá. Pois ele... Ô, moça. Ui. Eu vou querer dois salgadinhos de cebola. Tá bom. Pra você e um pro seu pai. É, quanto é que é, moça? São quatro reais cada um. Eu vou querer levar só um hoje, tá? Tudo bem. Aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, filho. Ele sempre compra as coisas só pra mim. Quando ele fala que não tá com fome, ele tá mentindo. É? Ele tá com fome. É? É. E eu tô há duas semanas sem ir pra escola porque ele não tem dinheiro pra pagar o ônibus. Me desculpa, eu não sabia disso tudo, tá? E você é um menino bem... bem guerreiro por estar ao lado do seu pai assim. Mas eu não quero ser guerreiro. Eu quero ajudar meu pai. Mas por que você me devolveu o dinheiro que você encontrou? Porque não era meu. Porque o meu pai me ensinou sempre que não pode pegar as coisas que não sejam seu. Mas esse dinheiro ia ajudar bastante vocês. A gente pega dinheiro trabalhando. Você trabalha? Sim, eu trabalho. Eu sou dono de uma empresa. Você poderia dar ajuda no meu pai? Tá bom, eu posso até pensar nisso. Mas até ali eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar esse dinheiro aqui, ó. Tá? Que ele vai ajudar bastante você e seu pai agora, tá bom? Ó. Não, eu não posso. O meu pai disse que não posso ficar com o dinheiro que não é meu. Não, mas agora tu consegue ficar com esse dinheiro. Pega ele, tá? Pega ele, tu vai pagar todo o lanche que ele comprou pra você. Tá bom? E outra coisa. Tu vai pegar esse papel aqui, ó. E vai entregar pra ele, pra ligar pra mim, pra gente marcar um trabalho pra ele começar na minha empresa. Tá bom? Tá. Muito obrigada. De nada. Vai lá aproveitar o aniversário pro seu pai agora, vai? Feliz aniversário. Obrigado, meu filho.